Para fazer a rabiola é muito simples, vamos pegar uma sacolinha qualquer, pode ser essa sacolinha que vem no mercado mesmo, você vai dobrar ela aqui ó, dessa maneira que eu estou dobrando. Aqui eu vou retirar fora aquela parte que tem a alça da sacolinha e também vou retirar fora o fundo da sacolinha. Agora eu vou cortar as tirinhas, ela vai ficar com aproximadamente 1 cm, olha só, vamos cortar várias até a sacolinha acabar. Aqui em mãos eu tenho uma segunda sacolinha e eu vou também cortar aqui as tirinhas. Próximo passo, vamos abrir aqui a todas as fitinhas, você vai observar que tem uma espécie aqui ó, de uma argolinha, certo? Vai abrindo e passando aqui dentro do seu braço, abra todas as sacolinhas. Ó, aqui eu vou passar minha mão aqui ó, por dentro das fitinhas. E observe ó, que a gente aqui tem várias argolinhas, certo? Então o que que vamos fazer aqui ó? Vamos esticar. Aí vamos cortar aqui, certo? Cortei aqui as fitinhas ao meio. Opa, estou com a mão aqui por dentro ainda. Deixa eu passar aqui. E eu vou cortar aqui novamente ao meio. Aqui ficamos com várias fitinhas e o tamanho de cada uma ficou aproximadamente 30 cm. Agora vamos precisar de um pedaço de linha e essa linha vai ser o tamanho da sua rabiola. Eu recomendo que você faça uma rabiola bem grande, no mínimo aí uns 10 metros. Brincadeira, mas você vai ver que é bem facinho o processo. Primeiro a gente vai fazer uns 2 metros de fitinha perto e os outros restantes, todos de fitinha longe. Então vamos lá. Aqui vou deixar uma sobra de uns 20 cm, para poder amarrar depois na pipa. E aqui ó, vou fazer um lacinho, certo? E vou passar a parte de baixo da linha aqui por dentro do lacinho. Deixe a fitinha ali do lado. E passe a fitinha aqui por dentro. Aí você segura a fitinha. E puxa aqui o nozinho que você fez. Beleza? Bem facinho assim. Dá um espaço aqui de aproximadamente uns 4 dedos. Faz de novo aquele lacinho. Pega a próxima fitinha. E passa aqui por dentro. Aqui você segura a fitinha, para ela não sair, enquanto você fecha o nozinho. E assim, sua rabiola vai sendo feita. Esse processo, ele é muito rápido, quando feito em duas pessoas. Ou seja, uma pessoa faz o nozinho aqui, certo? E a outra vai ficar responsável apenas por passar a fitinha aqui por dentro, ó. Fica segurando ali. Aí você vem aqui, ó. E fecha o nozinho. Beleza? O processo é esse, até o final da rabiola. Pessoal, aqui, ó. Tô com o começo da rabiola. E os dois primeiros métodos dela, ó. Até aqui, mais ou menos. Eu fiz com as fitinhas bem pertinho. Depois, você pode dar um espaçamento maior, ó. De uns 10 centímetros, mais ou menos. E olha só. Aí vai mais rápido. Em questão de estante, você faz um baita de um rabiolão. Isso aqui ficou, acho que uns 10 metros. E olha só. Você pode fazer um espaçamento bem grande. E vai dar a impressão que a rabiola é grandona. Aqui tá o final dela. Aqui eu tenho o começo da rabiola. Aqueles 20 centímetros que eu deixei sobrando. E vou pegar aquele pedacinho de linha. Vou amarrar aqui, ó. Da pontinha da pipa. Depois, só dá aquele famoso nozinho. E por hoje é apenas isso. E também quero te recomendar que você assista o vídeo como fazer uma pipa. E também o vídeo como fazer a rabiola. O vídeo como fazer o cabresto. E também o vídeo soltando nossa pipa. Beleza? Caso esses vídeos ainda não estejam no ar, é porque ainda estou editando. Assim que estiver prontinho, já libero para vocês e deixo o link aqui na descrição do vídeo. Valeu, um forte abraço e até mais, galera. Tchau, tchau. Fui.